Se encontra aqui na localidade de Boa Hora e nós viemos aqui conversar com o seu Zusa, não é? Seu José Ribamar Barbosa, conhecido como Zusa aqui todo mundo conhece ele assim e seu José, com seus 71 anos, gosta de andar, não é? gosta de andar, não é? e ele, nessas andanças, na parte noturna ele se deparou com o morcego que lhe causou uma agressão no pé esquerdo no pé esquerdo a gente viu aqui a incisão do morcego e por sinal, senhor Ribamar o senhor é a primeira pessoa que está sendo agredido por morcego aqui no município de Caxias que nós temos conhecimento e a nossa vida aqui é exatamente para a gente fazer esse processo de investigação as perguntas que nós estamos fazendo aqui e a imprensa que está aqui também o objetivo é a gente buscar o melhor caminho para orientar as pessoas fazer com que elas se preocupem ainda muito mais com essa situação se prevenir bem afinal de contas, a prevenção é o melhor caminho é verdade o vírus da raiva é tão perigoso que alguém, quando ele se manifesta em alguém geralmente essa pessoa vai a óbito e o triste disso é que até chegar a óbito você passa por uma situação horrível quem já assistiu o vídeo que fala sobre isso vê exatamente como é que uma pessoa vem a óbito com o vírus da raiva outra o Ministério da Saúde a Organização Mundial de Saúde ela não quer que isso aconteça e por que que não quer? primeiro porque existe uma forma da gente controlar isso mesmo que você more aqui na zona rural como? são as informações que tem que chegar no senhor aqui no seu caso a informação chegou através do colega nosso foi alertou né? você se alerta muito você se alerta você chegou no dia seguinte sua esposa tinha recebido a visita dele aqui explicando que o senhor tomasse cuidado com o animal silvestre se o senhor fosse agredido que tinha que procurar imediatamente o serviço foi com isso aí porque eu não ia né? eu não ia né? você chegou lá correndo tanto não sentia nada? isso aqui não vale nada né? seus filhos é que lhe orientaram desfaz isso não é brincadeira né? e eu fiquei assim eu não quero ser temoso também né? é verdade antes que o velho eu não quero ser temoso mas você ainda está jovem senhor eu me acho também pela idade que eu tenho ele sabe que é de um ano né? nosso objetivo aqui é fazer a parte investigativa trabalhar a questão do próprio prática e como nós sabemos que o senhor foi o único que foi agredido pelo morcego né? estamos aqui exatamente para colher os dados do qual os acontecimentos foram realizados com o senhor é bem verdade que aqui nós estamos exatamente dentro de uma área e aí a gente vai juntar aqui é as hipóteses e as possibilidades de que o morcego está atacando mamíferos silvestres aqui na região por que estou dizendo isso porque o senhor mesmo sabe que raposa já atacou pessoas que o senhor conhece aqui já conheço conheço gente que já atacou quem é que o senhor conhece aqui? a Francisca do do Leny do Leny do Leny ali no? bem aqui no centro do Leny no centro não é isso? bem que um rapaz aqui não foi atacado porque ele estava prevenido ela avançou nele ele estava com um pau e um rodo de cachorro ele se evitou de tomar com ela né? ele rebateu ela e ela correu isso significa dizer que a raposa ela é ela é apenas uma vítima como o senhor foi vítima do morcego o morcego é que é o vilão dessa história toda todinha né? todinha ele é que é o portador do vírus ele é que é capaz de transmitir essa doença e ele é capaz de levar a gente a óbito se as providências não forem tomadas ou não então eu quero que o senhor entenda o senhor Zuzo é uma coisa hoje nós estamos aqui se amanhã o senhor tomar conhecimento de quem quer que seja aqui na região que passou por isso ou uma raposa chegou a agredir nos avise com antecedência porque pra nós é muito importante a gente chegar ainda com o tempo de encontrar o animal se ele foi por exemplo abatido porque estava agredindo alguém porque nós não queremos que a raposa seja morta simplesmente porque o senhor viu ela passando ali aí o senhor vai lá dar um tiro nela não é assim se ela vai passando o caminho dela com o laço você deixa ela ir embora agora se ela partiu pra você e lhe agrediu é claro que você vai fazer suas defesas e nós esse animal abatido nós precisamos levar o cano dele pra saber se a gente está encontrando mais ou mais nessa situação pra finalizar eu quero dizer aqui pro senhor que nossa preocupação o termômetro aumentou a temperatura pra nós lá da unidade de vigilância exonosa hoje nós tomamos conhecimento que um bovino foi retirado do cérebro dele mandaram pra São Luís e ele está positivo então já não é mais só a raposa já não está mais só na questão silvestre já está avançando pra uma outra pra um outro campo ou seja um animal doméstico que está muito perto ali do dono né então essa também é a nossa preocupação e a gente sabe que um bovino atacado de raiva não é bom pro município de Caxias não é bom pro Baranhão e a história não pode se repetir é isso que eu fecho dizendo aqui que pra isso que nós estamos conversando com todo mundo e o senhor aqui com prazer estar na sua casa conversando com o senhor lhe passando algumas orientações que são necessárias e dizer que na hora que o senhor precisar nós estamos prontos pra ajudar prazer todo meu e ajudar qualquer outra pessoa próximo do senhor